E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation Vamos ver os jogos disponíveis neste mês de junho, vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais, links na descrição do vídeo Então pessoal, vamos ver aqui os jogos, este mês na Plus Para o PS5 é Operation, Operation? Não, Deus! Operation Então pessoal, para o Playstation, o Operation Tango, beleza? Para o PS4, Star Wars Squadron E o outro jogo para o PS4, Virtual Fight 5, Ultimate Shondom Você é louco cachoeira Luta rapaz, eu tenho negócio de luta E de nave, Star Wars aí, vamos lá, vamos resgatar né? Vamos aqui, saiba mais Ok Vamos resgatá-las Lançado em 2 de 10 de 2020 Vamos adicionar né? Beleza, Biblioteca Felicidade Agora o Virtual Fight Beleza Opa Adicionar a Biblioteca Virtual Fight Adicionar a Biblioteca Opa Tô erradinho aqui não, tá fora Tô fora Ué 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 Virtual Fight Jogo mais patch Jogo mais patch Não, mais patch Eu vou tentar burlar Vamos subir Tá uma pegadinha que é pago né? Vamos subir mais um pouco Aqui ó, exclusivo para Plus Beleza Adicionar a Biblioteca Quase que eu não podia Vamos ver o jogo para o PS5 né? Saber a mais Adicionar a Biblioteca Adicionar a Biblioteca Eu não tenho ainda Mas vamos adicionar a Biblioteca né? Beleza? Adicionar a Biblioteca Ok É isso aí pessoal Esses são os Jogos de Junho Na Plus Beleza? Se você gostou do vídeo dá joinha Compartilha Se inscreva no canal hein É nóis lá lá Fui